Hoje é baile na ruinha, hoje é baile na Marconi, é baile na Nitro Point Hoje é baile na ruinha, hoje é baile na Marconi, é baile na 17, é baile na Nitro Point Vai, 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 maldita, cantando na pica Vai, maldita, cantando na pica Avança, 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 avança Vai maldita loucona de bala perdendo a buceta na onda do lançar Avança, avança, avança Vai maldita na onda do lançar Avança, avança Vai maldita loucona